Vazo, vaso, Deus manda lhe dizer que ele vai renovar as esperanças nesse cenário difícil que você está vivendo. Porque ele diz na palavra dele, bem-aventurado aquele que tem no Deus de Jacó o seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. Você esperou em Deus, vaso. E hoje ele diz pra você que nesse cenário ele vai renovar. E o que aconteceu dentro desse lugar no intuito de trazer a divisão e a separação, o sofrimento que você está vivendo, essa desestrutura que você está vivendo, o Senhor está fazendo uma reviravolta. E ele manda que você se acalme e prepare o coração porque tudo isso que está acontecendo vai passar por uma reviravolta, um reboliço tão grande que você não pode imaginar. Porque você tem orado, vaso, você tem clamado. E é a sua oração, o seu clamor que tem mudado a situação, mudado esse cenário, transformado com poder e glória porque a tua oração tem movido a mão de Deus em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa vitória, vaso, digita eu recebo, tomo posse em nome de Jesus. E compartilha esse vídeo com mais duas pessoas que você conhece. E até a próxima transmissão. Tchau, tchau.